Decorei, filho, você é louco? Que da hora! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Paulo Frankini aqui outra vez com mais um react na casa. Hoje a gente vai reagir ao Lucas Alves, tá super estourado lá no Instagram, então a gente vai ver um vídeo dele que ele postou agora de pouco. A gente na verdade vai fazer aqui um compilado dele tocando pra Paloma Posse, que é uma super cantora no meio gospel aí, tá? Então fica comigo até o final porque esse vídeo vai estar top. Antes disso eu queria dar alguns recadinhos pra vocês. O primeiro é me segue lá no Instagram, eu vou deixar ele aqui embaixo, passando aqui. É só você ir lá me seguir que a gente segue de volta também, a gente troca uma ideia lá. E é isso, mais um recado aí pro meu porque é o último. Olha só aqui que da hora, essa caixa, a gente tá fazendo quadros decorativos. Olha que esse DW nervoso aqui embaixo. Quadros decorativos, galera, pra você enfeitar sua parede. Inclusive eu vou pendurar esses aqui na parede. Ou melhor, não, melhor. Eu vou sortear pra galera do canal. Eu acho que eu vou sortear esses dois quadrinhos aqui, porque tem esse aqui também da Pur, que é uma bateria lindíssima, olha isso aqui. Eu acho que eu vou sortear pra vocês como um presente de mil inscritos aí, tá? Então se prepara que a gente vai bolar um negócio legal. Mas se você quiser ajudar o canal adquirindo esses quadrinhos, ou adquirindo as videoaulas, que a gente separou aí 10 viradas de Orchip e Gospel Chops, é só abrir a descrição aqui embaixo que vai estar meu número WhatsApp lá, é só você me chamar também. E a gente tem também não só de bateria, tá? Tem esse aqui que eu fui fazer o teste? E saiu muito da hora também, ó. Pra quem curte série, nossa, nervoso demais. Qualquer coisa me chama aí, que a gente vai pra cima. Só lembrando que tudo isso aqui que eu tô falando é pra você ajudar o canal a crescer cada vez mais e melhorar toda essa estrutura aqui. Como eu já falei nos outros vídeos, a maioria das coisas que estão aqui não é minha, tá? Então se alguém, algum dia, a pessoa pedir de volta as coisas, eu tô lascado, porque eu tenho que devolver tudo. É a qualidade do canal? Vai pra baixo. Então dá essa força pra mim aí, tá? Sem enrolação, vamos pro vídeo, que tenho certeza que tá top esse compilado. Play. Se eu não me engano, é do Wesley Santos, tá? É muito legal, cara. É muito legal. É uma música bem profunda. Presta atenção aqui, que tenho certeza que vai tá bom. Ele não desiste, porque ele não é o que tá com ti. E não se arrepende, porque ele não é o que tá com ti. Ele me ajuda a ser que falta muito para eu chegar. A vibe, cara. A vibe demais. Mano, olha essa paloma, pelo amor de Deus, cara. Você conhece a paloma? Posso? Comentei embaixo. Era do raiz coral, né? Não sei se você tá cantando ainda com a escoral. Mas olha essa voz, cara. Tá maluco. Essa música é muito da hora, cara. Pelo amor de Deus. Que pressão, mano. Escuta isso aqui no fone. No fone. No fone. No fone. No fone. No fone. Eu não posso ser de lá De onde eu posso descansar Posso descansar Saber que quem tem do é piano Porque o Lucas Alves não tem dó dos pratos dele não Pega essa vibe O que é isso? Chama, vamos Essa parte eu lembro, hein Decorei, filho, você é louco Que legal Você é louco que vai de monstruosa, mano Você tá maluco, velho Sensacional, mano Sensacional, sensacional Vamos pra uma próxima Prometi que ia ser uma coletânea aqui Um compilado de Lucas Alves com Paloma Posse Então vamos sem enrolação pra uma próxima aqui Inclusive é um dos vídeos mais populares aí Que a galera conhece Que é do Posse Clamar E na voz Paloma Posse Então certeza que tá muito louco Vamos lá Play Essa música é clássica, né? Quem é da Play aí conhece E agora tá surgindo uns par de batera Raipado que tá tocando ela Então começou a voltar com tudo, né? Que ela tinha dado uma pausa Agora voltou com tudo Mas só com umas convenção Mas virada mais top, né? E aí E aí E aí Você tá maluco Aí tem uma pegada diferenciada nos pratos, né mano, tudo isso Umas pausas no prato Uma vez eu ouvi ele falando que ele deixa pra fazer isso quando os instrumentos harmônicos vão fazer algumas notas diferentes, né Eu não lembro muito bem Ele falou isso que dá umas pausas no prato grave, tipo sem rumo, sem tom, só os pratos mesmo Na hora que os instrumentos vão mudar Eu não lembro, foi uma coisa assim que ele falou Se tiver errado aí vocês viram comigo depois Eu vi no Instagram dele De novo, hein Isso aí virou modinha, né Todo mundo tá querendo fazer esse negócio E aí E aí E aí Essa aqui é nada muito pouca E aí 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 E aí